Pessoal, vocês viram a nova fake news dos bolsonaristas? O pessoal está desesperado com o desempenho do Lula no flow. O último ponto de resistência do bolsonarismo eram as redes sociais. Agora que a gente virou nas redes também, eles estão desesperados. Dá uma olhada na fake news que eles estão divulgando agora. Finalmente saiu o plano de governo do Lula. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir, porque é sempre mais fácil acreditar numa mentira. Pastor Silas Malafaia, Flávio Bolsonaro, vários do clã bolsonarista divulgaram esse vídeo dizendo que o Lula falou que tem que mentir. Agora dá uma olhada no contexto, o que o Lula falou de verdade. Você não precisa mentir. Eu estava vendo um vídeo do Bolson esses dias, naquele vídeo em que ele está falando das meninas venezuelanas, ele fala textualmente, tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Essa é a verdade. Agora dá uma olhada quem realmente falou que tem que mentir. Sem montagem. 10 milhões de empregos, 50 milhões de casas populares, vou triplicar o salário mínimo, se você não falar isso, então não vai chegar. E a regra é mentir. Quem mente mais, com alguma inteligência, chega. E não estou falando nenhuma mentira aqui, é verdade. Bolsonaro é o grande mentiroso. Montagem, trucagem, tirar vídeo de contexto, é crime. Da cassação, da cadeia e da ineligibilidade. A gente espera que a justiça possa agir. E eu peço que vocês retweetem e encaminhem esse vídeo, mostrando a verdade para o Brasil inteiro. O amor vai vencer o ódio. Nós vamos juntos, sem medo de ser felizes.